Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Lockfishers E como vocês podem ver, eu tô num cenário aqui diferente Eu espero que não esteja dando eco Esse cenário apareceu nas lives da Maratona Literária de Inverno Então eu tô aqui na minha mesinha do computador Pra fazer com vocês esse vídeo que eu vi no canal do Victor, do Geek Freak Vou deixar o vídeo original dele ali em cima nos cards pra vocês acessarem E esse é um vídeo de ranking, né? Então eu quero fazer nesse vídeo aqui um ranking de todos os livros que eu já li de séries, né? Livros de séries, de trilogia Aqueles livros que tem mais de um, duologias também E se vocês gostarem desse vídeo, eu quero ver se eu faço um outro com os livros stand-alone, né? Os livros únicos que eu li até hoje Então, tipo, todos Como vai ser todos os livros de série aqui Como esse é um vídeo diferente, eu fico um pouquinho nervoso, né? De um formato de vídeo que eu nunca fiz Mas principalmente porque eu vou dar nota, né? Classificação, né? Dar um ranking mesmo pros livros que eu já li Então, assim, alguns livros eu só peguei um mesmo que eu tenha lido a série inteira Se a série inteira for a mesma nota Nem todas as séries, eu li todos os livros Então, eu vou classificar só os que eu li, né? Os que eu não li, não tem como classificar ainda Alguns deles eu dei nota há muito tempo Então, aqui hoje vai ser uma nota que eu pensaria ainda atualmente, sabe? A minha nota que ficou assim na minha cabeça Com todas as outras experiências de leitura que eu já tive e tal Enfim, vocês vão entender conforme o vídeo for rodando Se vocês gostam desse tipo de vídeo Se vocês quiserem que eu faça também um outro vídeo com os livros únicos Já deixa o seu like aí e já se inscreva no canal também Pra apoiar esse canal aqui Lembrando também que se você quiser comprar qualquer um desses livros Pelo meu link da Amazon Que vai estar ali embaixo na descrição Você vai me ajudar muito Porque eu vou ganhar uma pequena comissão E nesses tempos que a gente tá vivendo, né? Cada centavinha de comissão ajuda muito Você vai pagar o mesmo valor que você já pagaria pela sua compra Não vai ter nenhuma alteração de valor E você vai ajudar muito o canal Então, bora pra vinheta pra começar logo esse vídeo Então, eu separei aqui em algumas categorias, né? Foram cinco que foi a melhor de todas Que é incrível, né? Aí que seria cinco estrelas A quatro estrelas seria, nossa, muito bom Três estrelas seria bem bonzinho A duas estrelas indiferente E uma estrela, credo, não gostei Primeiro que eu quero avaliar aqui é o Arm Scarlet Eu lembro que eu achei ele, nossa, muito bom Eu achei realmente uma leitura, assim, muito boa Tem algumas coisas pesadas e também pertinentes Gostei bastante dessa leitura Eu vou deixar aqui o Da Criança Modoçoada pra depois Depois eu explico pra vocês Abandono, da Meg Cabot É um livro que eu achei ele incrível Quando eu li, mas agora Eu acho ele, assim, nossa, muito bom É o primeiro livro da trilogia Abandono dela Que tem aquele mito da Persephone do Hades e tal A Barraca do Beijo Eu lembro que eu achei o 1 indiferente Eu não li o 2 ainda Que é alguma coisa da Casa de Praia, se eu não me engano Como eu quero pegar as séries na ordem Eu vou acabar ignorando alguns aqui Que não forem os primeiros livros das séries Que aparecerem na primeira linha Vocês vão entendendo conforme eu for fazendo, tá? Quem não entendeu A Biblioteca Invisível Eu lembro que eu achei ele, nossa, muito bom também Eu achei muito legal Uma proposta bem indiferente A Garota do Calendário Que eu li só o Janeiro Eu achei ele indiferente Eu... Foi o único só que eu li dessa série Depois a gente tem aqui a Guardinha de Histórias Que eu achei ele incrível Primeiro eu não tava gostando muito dele Assim, nas primeiras páginas e tal Mas depois ele engrenou de uma forma maravilhosa E eu amei Aí tem A Guerra que Salvou a Minha Vida Que óbvio, né? Que é um livro incrível, né? É perfeito E A Guerra que Me Ensinou a Viver também A continuação é perfeita, maravilhosa Aí aqui nessa primeira linha Só tem continuações Mas vamos pra linha de baixo aqui Deixa eu ir pegando Tem As Faces da Luz Da Tati Duranes O primeiro eu achei ele, nossa Muito, muito bom Mais algumas coisinhas assim Que eu tive ressalvas Aí o segundo Que é As Faces da Sombra Eu achei melhor ainda Eu achei muito bom Inclusive eu fiz resenha lá no meu Instagram Sobre ele, tirei umas fotos e tal Seleção, o primeiro Eu lembro que eu achei ele, nossa Muito, muito bom Eu acho que a nota ainda que eu mantenho A Elite Eu achei ele também Muito bom e tal E eu acho que a escolha Eu gostei Eu gostei muito mais o final, sabe? Eu achei que a autora teve coragem De tomar algumas atitudes Que me deixaram meio triste Mas eu gostei muito de a escolha Depois a gente tem aqui Essa série que só foi publicada primeiro no Brasil Que é A Menina que Navegou O Reino Encantado No Barco que ela mesma fez É um livro no estilo de Alice dos Pés dos Maravilhos Ele é uma fantasia maravilhosa Ele tem... Gente, ele tem tanta citação linda Tanta coisa maravilhosa Que é incrível Aí teve Ana e o Beijo Francês Que eu achei ele bem legalzinho O primeiro Só li o primeiro, tá? Depois a gente tem aqui A Rainha Vermelha Que eu lembro que eu achei Nossa, muito bom Dizem que as continuações são bomba Mas, né? Aí a polêmica Carry On Que eu achei Ele... Credo... Não gostei? Não Eu achei ele indiferente É, eu achei ele indiferente mesmo E eu acho que foi a tradução Eu pretendo reler ele Com a nova edição, né? Com a nova tradução Tudo que vai ter Então, assim Né? Por enquanto É essa a nota mesmo Depois a gente tem aqui Eu tô descendo aqui, gente Pra ver alguns livros Porque tem as séries aqui E tá tudo bem misturado Depois vamos aqui Para as peças infernais O primeiro Anjo Mecânico Eu lembro que eu achei Ele assim Bem bonzinho Só Eu não curti muito, muito não Tá? O primeiro Depois Ah, tem essa duologia aqui Que eu achei assim Bem credo Não gostei Eu achei que a premissa É muito boa Só que A autora Ela acabou imitando Muitos instrumentos mortais E eu achei Meio mal escrito Assim Não rolou muito, gente E vamos de Cisne Cisne É o primeiro livro De uma série Chamada Uma geração Todas as decisões Os livros são gigantescos Mas eles são perfeitos Realmente são livros assim Que eu achei maravilhosos É uma ficção científica Uma mistura de Star Trek Assim Com super-homem Sabe? Toda aquela coisa que tem A casa de El Lá do super-homem Todas essas coisas de Genética e tudo mais E os personagens com poderes Nossa, é muito, muito bom Muito Sim, gente Meu Deus Depois vamos de Crepúsculo Eu lembro Que o Crepúsculo eu achei Nossa, muito bom Na época que eu li Tem Despertar Que é um livro de sereia Que eu achei ele Bem bonzinho É Eu não li a continuação É da Amanda Hawking Ela tem só tipo O primeiro livro de cada série Publicado no Brasil O que é bem complicado Assim, bem incômodo É Como treinar seu dragão Eu lembro que eu achei Bem bonzinho o primeiro Como ser um pirata Eu lembro que eu achei Também bem bonzinho E aí o terceiro Como falar dragonês Eu achei ele bem diferente E aí eu abandonei a série Sabe? Porque ficar lendo uma série Que é só três estrelas Pra mim não dá Cor de espinhos e rosas Eu lembro que eu achei Nossa, muito bom E aí a continuação Cor de neve e fúria Eu não gostei Então vou deixar no indiferente Porque eu já aumentei A nota dele no Scooby Eu tinha dado dois E eu sei que todo mundo Ama esse livro Mas assim Não funcionou pra mim Não sei se eu vou ler A continuação Mas é isso aí Agora vamos aproveitar Que tá os quatro Da série 16 luas ali Eu já vou dar nota pra eles O 16 luas O primeiro Eu vou dar bem bonzinho O segundo Que é o meu favorito Eu vou dar Nossa, muito bom Não, na verdade é incrível Porque eu lembro Que tem umas cenas assim Que eu achei Fantásticas de incríveis O 18 luas Que eu achei Ele indiferente Porque pra mim É o pior livro da série Aí a gente Achei muita enrolação Naquele livro E o 19 luas Eu achei muito bom Achei que a série Teve um final Realmente muito bom E vamos de Ergon Que eu achei muito bom Também O Eldest Que é o segundo Eu achei ele incrível Nossa, o jeito Que o Christopher Pauline Explica as propriedades Da magia Nesse livro e tal É Ai gente, é fantástico Vamos de Fallen Que é o único livro Da série que eu li Eu achei Fallen Incrível Eu sei que muita gente Acha muito lento Que as 300 primeiras páginas Não acontecem nada Mas eu achei perfeito Gente Teve Gata Branca Da Holly Black Que apesar de ser A minha autora favorita Eu acho que esse livro É um dos mais fraquinhos dela Mas eu ainda quero ler O restante da trilogia Tem bastante curiosidade Então eu achei Um livro indiferente Eu achava que ele era bonzinho Bem bonzinho Mas hoje eu acho ele indiferente Porque eu não lembro Absolutamente nada da história Nada, nada, nada Então não é indiferente Inclusive se vocês quiserem Deixem nos comentários Se vocês quiserem Que eu faça Um vídeo sobre Os livros Assim Piores dos meus autores favoritos Sabe? Os livros que eu menos gosto deles Se vocês quiserem Deixa ali embaixo Então vamos continuando aqui Gente, Harry Potter Eu só peguei Pedra Filosofal Porque todos os livros Eu acho a mesma coisa deles Que é incrível E é isso Infelizmente A gente não escolhe o autor Que escreve nosso livro favorito Mas fazer o que? Aí temos Fingindo Que... Opa Fingindo deu bug aqui Meu Deus Então vamos lá Temos Fingindo Que eu achei incrível É um livro que um casal Finge que eles estão namorando Por os motivos lá Então tem aquele clichêzinho Que eu adoro Eu já tinha falado dele Num vídeo aqui no canal também Na verdade em mais de um vídeo Aqui no canal Eu amei esse livro A continuação dele O Encontrando-me Eu acho muito melhor ainda É maravilhoso Aí tem o primeiro Aqui na verdade é uma trilogia O Fingindo é o segundo O Encontrando-me é o terceiro E tem o Perdendo-me Se não me engano Que é o primeiro É o Perdendo-me? É isso Só que eles podem ser lidos Assim Os personagens transitam Entre um livro e o outro Mas são histórias separadas Então por isso que eu li Assim meio estranho Então vamos aqui De Laços de Sangue Que é o primeiro de Bloodlines Eu lembro que eu achei ele Muito bom Não Na verdade Eu vou botar em bem legalzinho Porque eu nem tive curiosidade De continuar depois Fazer o que né E vamos aqui De Lua Nova Eu acho que esse é o Lua Nova né gente Gente Esse é o Lua Nova Ou é o Eclipse Eu acho que é o Lua Nova Porque eu não consigo chegar aqui direito Mas enfim O Lua Nova pra mim É o meu livro favorito Eu acho que é o melhor livro de Crepúsculo Porque ele traz a carga dramática Que a autora queria trazer E a autora basicamente consegue Fazer o leitor entrar em depressão Junto com a Bela Então eu acho que Ela conseguiu fazer o que ela queria Depois Eclipse Eu achei ele bem diferente Eu não curti muito E o Amanhecer eu achei Nossa Eu achei muito bom Muito bom Eu achei que foi um final muito bom Diferente do livro Do livro Do filme que eu não curti muito Ah o outro da Amanda Hawking Que é esse daqui Eu achei ele indiferente Que é um livro de vampiros Que é uma cópia de Crepúsculo Tá aqui repetido Em instituição pra jovens prodígios Que eu acho a série inteira Incrível Se vocês quiserem saber mais É um livro de fantasia Eu vou deixar ali em cima nos cards O vídeo que eu falo Sobre todos os livros da série Teve o Inquebrável Da Kami Garcia Que é uma das autoras Da série do 16 luas Ele lido Beautiful Creatures Eu achei gente Esse livro Bem indiferente Na verdade Eu tinha dado uma nota Legalzinho e tal Mas ele é muito Muito clichê Não tem nada de mais Nada de diferente E uma indicação da Claire Então achei aqui o primeiro Cidade dos Ossos Dos Instrumentos Mortais E eu achei Nossa muito bom O primeiro Cidade dos Ossos Aí Cidade das Cinzas Gente Cidade das Cinzas Aqui Eu lembro que Cidade das Cinzas Eu achei ele bem legalzinho Não achei tão bom quanto o primeiro E o terceiro Cidade de Vidro Eu achei ele Incrível Porque foi quase o final de trilogia Assim Que foi maravilhoso Depois ela resolveu continuar Aí teve aquelas Pequenas Ogivas Assim Que foi meio complicado E eu não tô achando aqui o Ah tá Tá aqui né O Cidade da Dos Anjos Caídos Não Das Almas Perdidas Meu Deus Tô perdido Cidade dos Anjos Caídos Isso Cidade dos Anjos Caídos Eu lembro que esse livro pra mim Eu achei indiferente Foi um livro que eu não sei porque Que ele existe Realmente não sei Aí eu achei bem legalzinho O Cidade das Almas Perdidas Bem bonzinho não Bem legalzinho Achei ele Ai que coceira nas minhas costas Eu achei ele bem Bonzinho E aí pro último Cidade de Fogo Celestial Que eu já perdi Aqui achei Cidade de Fogo Celestial Eu achei ele Incrível Eu acho que é um final de série Muito bom Muito bom Perfeito Ai gente Eu amei demais Ah o Aprendiz do Taramatar É uma trilogia né Eu achei o primeiro Nossa muito bom Livro de Fantasia Que também tem vídeo aqui no canal Se couber ainda nos cards Vou deixar ali em cima pra vocês É uma mistura de The Elder Scrolls Kyrieme Com Pokémon Com Senhor dos Anéis Com Harry Potter Sabe Nossa é bem legal O segundo do Cisne Aqui aquele que eu falei Que é ficção científica Que parece com Star Trek Aquele coisa meio Superman Também O Linhagens Que é o segundo Eu continuei achando Incrível A autora Ela escreve Muita coisa Ela escreve bastante Os livros são bem longos Mas são muito bons Inclusive O terceiro não tá aqui Não sei por que Que o terceiro não tá aqui Gente Mas eu li o terceiro Também considero incrível Porque é muito bom Todos os livros Incríveis Depois Eu não sei por que Eu botei minha Lady Jane Aqui Vamos ignorar A existência Da minha Lady Jane Eu coloquei sem querer A gente tem o Leek Que é o primeiro De uma série Meio Hot Que eu achei ele Bem bonzinho Eu achei diferente De outros Hot Que tem Depois a gente tem aqui O Lago Negro Da Juliana W Que eu achei ele Nossa muito bom Muito bom mesmo Não sei se a continuação Tá por aqui Talvez esteja Depois eu vejo se tá Ah teve aqui O Beijo das Sombras Que é o primeiro Da Academia de Vampiros Que eu achei Nossa muito bom O primeiro Da trilogia Revenant Que tem a Morra por mim Também tem vídeo aqui Da trilogia inteira No canal Vou deixar ali em cima Se couber ainda nos cards Eu lembro que eu achei Esse livro Nossa muito bom também Não achei perfeito O Desafio de Ferro Que é o primeiro Da série Magisterium Que é da Cassandra Clare Com a Holly Black Eu lembro que eu achei Ele Nossa muito bom também Só que eu não li os outros Tem o Easy Que é o primeiro De uma duologia Se eu não me engano Eu lembro que eu achei Ele indiferente Assim Achei Bem ok Aí tem o primeiro Aqui da série Do Meu Deus Dos Olimpianos Dos Heróis do Olimpo Não dos Olimpianos O primeiro Eu achei ele Bem bonzinho O segundo Que tá aqui Que é o Filho de Netuno Eu achei o meu livro Favorito da série Que eu achei Incrível Depois o terceiro Que é a Marca de Atena Eu achei ele Bem bonzinho Porque ele tem Uns problemas Assim no final Que eu acho Bem chatos E depois vamos De a sequência Que eu não estou vendo aqui Como eu não estou vendo Aqui ainda Então vamos De a sequência Do Morra Por Mim Que eu acho Ele muito bom E o último Que eu já não estou enxergando Aqui Gente muito difícil Enxergar Achar os livros Aqui Eu fico muito perdido Mas enfim Vamos continuar Aqui na série Dos Heróis do Olimpo Que eu já achei O quarto Que é a Casa de Hades A Casa de Hades Eu achei muito bom E o último Que é o Sangue do Olimpo Apesar de que muita gente Não gostou Eu achei ele muito bom Também A gente tem A Pirâmide Vermelha Que é a trilogia Das Crônicas dos Kane Que eu achei Nossa muito bom Aprendi muito Tem o Trono de Fogo Também Que eu achei Nossa muito bom E o final Eu achei bom também Acho que é uma série Bem linear Bem em quatro estrelas A gente tem o primeiro Lá da Senhorita Peregrine Que eu achei ele Nossa muito bom O segundo Que é o Cidade dos Eteros Que eu sempre esqueço o título Eu achei ele indiferente Eu achei que o livro Foi sem propósito Que ele poderia ser juntado Com o terceiro E fechar ali uma duologia E enfim Eu achei que Vários acontecimentos dele Não precisavam ter existido Porque os personagens Correm, correm, correm Depois voltam Pro ponto de partida Então tudo que eles fizeram Não serviu pra nada O terceiro Eu achei um final Assim De trilogia Da primeira parte Nossa muito bom Achei que realmente Valeu a pena Então vamos de Percy Jackson Os Olimpianos O Ladrão de Raios Eu li muito novo Achei ele incrível Mas hoje eu acho ele Nossa muito bom Mesmo Pro propósito dele Depois vamos de Mar de Monstros Que eu achei bem bonzinho Que eu não lembro Muita coisa Ai gente Depois tem A Batalha do Labirinto No Labirinto Do Labirinto Eu sempre confundo A Batalha do Labirinto Eu achei bem bonzinho Também Ah, tinha o Lago Negro Da Juliana D'Aglio Que eu achei ele Muito bom Eu acho que tá Isso Aí a sequência Que é a submersão Eu achei incrível Eu achei que todos Os pequenos errinhos Assim que Ela tinha cometido No primeiro Ela corrigiu tudo No segundo E ficou perfeito Vamos de Ah, Maldição do Titã Que é o terceiro Daqui do Percy Jackson Que eu tinha esquecido A Maldição do Titã Eu achei ele bem bonzinho Também Gente, eu tô certo O Ladrão de Raios O Mar de Monstros A Maldição do Titã A Batalha do Labirinto Ah, sim, tá certo E o último aqui Que é o último Olimpiano E o último Olimpiano Eu achei o final de série Muito bom também Muito bom Nada mais do que isso Mas eu achei muito bom Para todos os garotos Que já amei Eu achei ele O primeiro Bem bonzinho E é isso O segundo Que é o PS Em Damo Você É o meu favorito Eu achei ele incrível Eu amo quando os livros Mexem com nostalgia E eles me lembraram Também os outros livros Da autora Que é a trilogia Verão Que eu já vou falar agora E o último Para sempre Lara Jean Eu achei ele Bem bonzinho Porque eu não gostei De algumas escolhas Da protagonista Enfim Não gostei Não gostei De como foi o casal No final Não queria que ela Ficasse com quem ela ficou A gente tem aqui O Ninho de Fogo Que é o primeiro A Mestiça Que é da Camila Deus Dara Também tem vídeo Aqui no canal Se couber Ali em cima Se não Tá ali embaixo Na descrição Eu achei o Ninho de Fogo Muito bom Depois um de Sonho Perigoso Que é o quinto livro Ali que seria Antes de começar As sequências Dos livros da Kim Garcia Lá de Beautiful Creatures Eu lembro que eu achei Ele incrível É um livro bem fininho Tem 70 páginas É uma novel Quase um conto De tão pequeno Mas eu gostei muito Depois a gente tem Os Garotos Corvos Que credo Não gostei Achei muito ruim Trono de Vidro 1 Eu achei indiferente Trono de Vidro 2 Eu achei ele Nossa muito bom Que Eu quis vir aqui embaixo Mas não Pode vir pra cá pra cima Querida Nossa muito bom Ah o último Da trilogia Ravenants Lá do Morra Por Mim Eu achei ele incrível Achei que é um final De trilogia muito bom A Amy Plum Arrasou Ah o primeiro livro Aqui da trilogia Da Sinfonia da Morte Eu achei ele Muito bom A escrita do autor É muito boa É bem assustador Esse livro É um terror Assim meio psicológico A Arião Do Pablo Madeira Que é um livro De fantasia nacional Eu achei ele Bem bonzinho Gostei bastante O Guia do Mochilero das Galáxias Eu achei ele indiferente Assim não Não curti muito Inclusive também A Simplesmente Ana Eu acho ele bem indiferente Porque ele é bem Um romancezinho Assim água com açúcar Inclusive várias vezes A personagem menciona Romances águas com açúcar E eu ficava pensando Querida Esse livro em si Que você está narrando É um romance água com açúcar Mas né A gente finge Ah achei o Perdendo Me Que é o primeiro Daquela trilogia Que é meio hot lá Que eu gostei de todos Então Eu acho que O Perdendo Me Ele não é incrível Como os outros Eu acho que ele é Nossa muito bom Depois tem Três Coroas Negras Que credo Não gostei Acho muito ruim Esse livro Muito 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 ruim Meu Deus Um dos piores livros Que eu já li na minha vida Só não é o pior E não está aqui O pior porque o pior É Standalone E eu não vou falar hoje Os Guerreiros de Alquimena Do Delson Neto Eu acho ele Muito bom Acho muito bom A escrita do Delson Bem legal Bem carregada Ah eu tinha deixado aqui A Criança Amaldiçoada Para Criança Amaldiçoada Eu boto o Indiferente Porque eu não achei também A pior coisa do mundo Mas é bem ruim Sombra e Ossos Eu achei ele incrível Achei incrível Agora eu estou lendo o segundo Inclusive Eu tinha falado O Abandono da Meg Cabot O segundo Inferno Eu achei ele bem bonzinho Eu não achei tão bom Quanto o primeiro Sabe Fiquei um pouco decepcionado Eu preciso ler o terceiro Não terminei a trilogia ainda Porque eu desanimei um pouco Com o segundo Mas eu vou terminar Agora tem os aqui Da Academia de Vampiros Que eu estou Meio confuso Porque eu acho Que o terceiro Não apareceu aqui Gente Eu só estou vendo dois Estou vendo um aqui E um aqui Na verdade eu não estou vendo um Esse é o dois Não, esse é o dois E esse é o três Eu não estou vendo um aqui Mas a gente finge Que um está aqui O um eu achei ele Nossa muito bom O dois que é o Álvora Negra Eu achei ele Nossa muito bom também E o três Que é esse daqui Eu achei ele incrível Achei assim Meu Deus Eu fiquei muito chocado Com muitas coisas Apesar de eu já saber Spoiler né Veneno Que é o primeiro livro Dessa trilogia aqui Dos contos de fadas Eu lembro que Dizia atrás do livro Que era pra quem era fã De Once Upon a Time Green E eu achei esse livro Credo Eu não gostei Achei muito ruim Aí vamos de trilogia verão A gente tem O verão que mudou a minha vida Que pra mim é incrível Que tem todo o negócio De nostalgia De infância Na praia E tudo mais Né E aí a gente tem aqui O sem você não é verão Que também é incrível E finalizando com Sempre teremos o verão Que pra mim Também é incrível Ai gente Só de pensar nesses livros É mais assim Não tanto pela qualidade do livro Mas pela memória afetiva Que eu tenho da leitura E também que eu tinha Que era provocado Pela leitura Não sei se deu pra entender Mas é isso daí Aí depois aqui Gente tá quase terminando Vamos lá A gente tem Essa trilogia da Holy Black Que o primeiro é Teat Teat eu achei ele Bem bonzinho O Valiant Eu lembro que eu achei Ele nossa Muito bom Que é uma trilogia De fadas A Holy Black Sempre escreve sobre fadas E o Ironside Que é a conclusão Eu achei ele Nossa muito bom também Nada assim Perfeito E olha que a minha altura Favorita Pra vocês verem Eu já tinha colocado aqui O Anjo Mecânico Que era o primeiro O segundo Que é o Príncipe Mecânico Que tá repetido aqui também Não sei porquê O Príncipe Mecânico Eu achei ele Bem bonzinho também E o Princesa Mecânica Que é o último Eu achei ele incrível Perfeito Eu já falei desse livro Algumas vezes no canal Eu acho o epílogo E o final dessa história Perfeitos E eu chorei um monte Lendo O que é uma coisa Bem difícil de acontecer Instituição pra Jovens Prodígios Tem esses dois aqui Mas eles estão repetidos Mas enfim Todos os quatro Instituição Como eu já falei De cinco estrelas Aí vamos As Crônicas de Spider-Rick Que eu acho Todos incríveis Eu não sei porquê Eu botei todos aqui Então Todos incríveis Vamos de rolar Todos aqui O segundo Que é incrível Ah gente É uma fantasia Da Holly Black Que é infantil E eu acho ela Maravilhosa Aí o quarto aqui Que é Árvore de Ferro E o quinto Que é Ira de Mulgarat Que é Fantástico Se vocês tiverem Oportunidade Leiam esses livros Porque eles são maravilhosos Só que é muito difícil De achar Eles são muito caros São edições antigas Da Roco E é uma fortuna Faltou da Cassandra Clare Academia dos Caçadores de Sombras Que eu acho Nossa Muito bom Apesar de que ele é um favorito Mas ele não é Cinco estrelas assim E as Crônicas de Bane Que pra mim É o melhor livro Escrito pela Cassandra Clare É perfeito Eu acho que ele foi Pro lugar errado aqui É Ele foi aqui pra baixo Não sei porquê Eu acho que eu soltei errado Agora sim Soltei certinho Então Agora vamos de continuar A série Trono de Vidro Aqui Eu achei Esse aqui Nossa muito bom Também Achei esse daqui Também Nossa muito bom O quinto aqui Eu achei ele Bem bonzinho E essa parte aqui Eu achei nossa Muito bom Ah e tem A Lâmina da Assassina Que eu não posso esquecer A Lâmina da Assassina Eu achei incrível Um livro de contos E a Sarah J. Maess É uma coisa maravilhosa Eu amei Aí temos A Torre do Alvorecer Que pra mim É o melhor livro da série E o melhor livro Da Sarah J. Maess Eu acho que é um livro Que ele mistura Mistério, fantasia Humor Romance Novas raças Novas criaturas Novas mitologias E a escrita Nossa é tudo Tudo perfeito Eu achei esse livro Maravilhoso E por último O Reino de Cinzas Que é o último Da série Trono de Vidro Também Que eu achei incrível Foi o final perfeito Então esse ficou O meu ranking Incrível Ficou tudo isso aqui O Nossa é muito bom Foram esses O Bem bonzinho Foram esses O Indiferente Esses aí E credo Não gostei Só quatro De série Em falta Os únicos Aí aqui embaixo Foram os que Foram enganados Ou que ficaram Repetidos Que ficaram duplicados De alguma forma Por algum motivo Que eu não sei Não esqueça que ali embaixo Tem o meu link geral Da Amazon Se você quiser comprar Qualquer um desses livros Que eu falei Por favor Compre pelo meu link Porque isso vai me ajudar Muito, muito, muito Não esqueça de deixar O seu gostei Pra ajudar com que o YouTube Divulgue mais esse vídeo E se inscreva nesse canal Se você é novo aqui Porque isso vai apoiar Muito o meu trabalho No YouTube Não esqueça também Claro de me seguir Nas minhas redes sociais No Twitter e no Instagram Que é Eu sempre estou postando As coisas por lá Atualizando vocês Conversando com vocês Também comentem Ali embaixo O que vocês acharam Do meu ranking O que vocês concordam O que vocês discordam E eu espero muito Que eu veja vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau